A editora Globo coloca o sucesso profissional em suas mãos. Chegou o curso prático de datilografia e taquigrafia. Em um único volume, dois cursos completos com as técnicas mais modernas para quem precisa se profissionalizar. Um método de aprendizagem simples e objetivo ao alcance de quem quer iniciar ou aperfeiçoar-se rapidamente. Curso prático de datilografia e taquigrafia. O sucesso em suas mãos. O lançamento da editora Globo. Sinta-se no Guarujá e viva este clima de verão nas piscinas e hidros do Guarujá Motel. Você se tornará um nobre na suíte presidencial. Além disso, você saboreia os mais finos e requintados pratos da cozinha internacional. Guarujá Motel. Uma pausa para o amor. Marginal Teaturo, 1037. No more troubles. Oh, loving you is easy because you're beautiful. I remember all my life. Love me. Please love me. Love Dreams. Em discos e fitas, som livre. 1913. A morte brutal de uma menina de 13 anos apala o sul dos Estados Unidos. Eu só espero que encontre quem fez isso, a minha menina. Um julgamento que se tornou um marco na história da justiça americana. Essa morte deve ser vincada. Assassinato em Atlanta. Uma história real com Jack Lemmon. Minissérie em quatro capítulos. Estreia amanhã, depois da TV Pirata. Oferecimento Colinos. A deliciosa proteção refrescante do flúor para os seus dentes. E Crote. O novo chocolate com amendoim da Lacta.